Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. O Pokémon GO está em processo de atualização para a versão 0.137.1 e temos algumas novidades bem bacanas. O pessoal do Go Hub não faz o Mais Data Mine, não sei o porquê motivo, porém temos algumas novidades sim que a gente consegue já saber a partir dessa nova versão. Primeiro, temos novos filtros, finalmente filtros que são bem úteis na real. Você pode agora encontrar Babies, agora você colocou lá Babies, no filtro você vai encontrar todos os bebês. Se você colocar aí chocados, também vai aparecer aí Pokémon que já foram chocados, que realmente é bem interessante você saber qual Pokémon você chocou e qual Pokémon você capturou. E um bem bacana também, que é aquele que você pode evoluir através do item. Então eles colocam aqui With Item, o que é bem legal, já que tem muitas quests. A quest que você pega aí para ganhar o Aerodáptico, você precisa de um Pokémon com item para evolução. Então é bem legal você ver quais são todos os Pokémon que você tem com a possibilidade de evoluir com Pedra de Evolução. Bem legal. Esses comandos, claro, estão em inglês, mas para português deve ser a tradução literal, né? Bebês, rachados e também com item. Teste aí para ver se está tudo certinho. Falando agora de PvP, os sons de buff e debuff, por exemplo, do poder ancestral do nosso Mamoswine, vão ter agora sons. Você vai saber quando está sendo buff e debuff do nosso novo PvP. Cada dia ela coloca uma coisa nova no PvP para dar aquela incrementada. Espero que uma hora ela coloque, de repente, campeonatos, que seria bem interessante. Outras coisas arrumadas agora na Pokédex é que você pode ver tanto agora os números que realmente já tinha, o dos Spindas, mas tem o número, por exemplo, do Spindas do coração que não dá para ver que está com problema. Então você pode também ver as formas futuras também que não foram colocadas. O Dioxys também agora você pode ver e clicar todas as suas formas, como normal, defesa, ataque e velocidade. Do Giratina ele dá para ver também, mas parece que também ainda não está 100% arrumado, está com bug. Lembra que eu comentei com vocês no Twitter? Eu comentei, olha o seguinte, a Niantic colocou aí o segundo ataque do Sméagol com uma quantidade de Kents absurda, porque o Sméagol não pode ter o segundo ataque e ele também não pode nem no PvP na real. Porém, agora, nessa nova versão, foi retirado esse botão, então ele não realmente não vai poder ter o segundo ataque dele, já que ele aprende os ataques do Pokémon que ele aparece na foto. E para aqueles que mexem no OpenStreetMap, para quem não sabe, isso aí é um recurso da Google, onde você pode mexer algumas coisas mais complexas que mudam dentro do jogo, como ninhos, enfim. Ela foi atualizada para a versão agora de Fevereiro, então bastante coisa deve mudar, de repente, próximo da sua casa, em questão de aparência no mapa. E também Spawn de Pokémon, espero que elas consertem finalmente o Geodude, porque aqui em Geodude, aqui em São Paulo, só aparece de Alola, não sei qual é que é o problema. E Sancho também é um Pokémon extinto, aqui em São Paulo também. Dê uma olhada e depois dê um report aqui no vídeo. Bom, galera, esse vídeo vai se encerrando, muito obrigado a você que assistiu. Já deixou de gostei? Maravilhoso! Tamo junto, se inscreva no canal e, claro, ative as notificações. Um grande abraço a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo e fui!